Guys, how are you? Vocês estão bem? Espero que sim. Então, meus amores, hoje a tia está aqui na visual. Nós vamos fazer uma revisão do nosso conteúdo do capítulo 13 e do capítulo 14. São os capítulos que eu estou colocando na prova. Então, hoje nós vamos tirar as dúvidas da parte do verbo que eu falei que é um verbo muito especial, que é o verbo do presente simples. É o presente, é o verbo no presente. É o simple present ou o private simple. Tanto faz usar as duas formas. Então, nós vamos hoje fazer uma revisão. Prestem atenção nas frases que a tia está colocando na revisão. Prestem atenção na explicação. E é claro que na prova também vai ter questão de interpretação. Então, vocês podem usar dicionário do produtor, né? Que fala dos benefícios da saúde e do conteúdo mesmo, tá? Do capítulo 13. É o 13. Ah, e o 14, não sei se isso caiu alguma coisa. Mas, o 13 de subesporte, acho que a força não tem. Então, vamos começar? Ó, aqui é o nosso cabeçalho, certo? É a nossa data, a semana, só que eu ensino dois dias, né? Da nossa aula. E vamos começar aqui. O verbo presente, sim, de uma forma afirmativa. Preste atenção. O verbo, quando ele está na afirmativa, ele tem uma regrinha muito especial para a terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? He, she, it. Lembram que a tia ensinou? He, man. She, ha, e a coisa, que é o it, né? O he de he, man, só serve para o gênero masculino. He, she, it, she, ha, que refere-se ao gênero feminino. It, a coisa, porque um objeto é uma coisa, pode ser um animal, né? Então, essa, he, she, it, significa ele e ela, tá? O it é ele e ela, coisa neutra, que não é só pessoa, só coisa, objeto, ou animal. Vocês vão gravar. Terceira pessoa do singular. He, she, it. Pode vir com o nome de pessoas, que é ele ou ela, né? Que a gente vai ver nos exemplos abaixo. Então, preste atenção. Eu coloquei essa frase aí, ó. He likes to walk. O verbo é o verbo like, que tá entre parênteses, tá vendo? Esse verbo, quando ele chega na terceira pessoa do singular, que é o hit, que é o hit, hit, na forma afirmativa. Esse verbo vai ter uma alteração. Ele foi colocado o quê? A letrinha S, né? Então a tia colocou bem explicadinho para vocês estudarem o verbo like foi acrescentado à letra S no final do verbo porque o sujeito começa a frase na terceira pessoa singular, que é o rio. Assim o sujeito da frase sendo a terceira pessoa singular ocorrerá uma alteração no final do verbo com as letras S, S e S. Bom, lá embaixo a gente vai especificar quem termina em S e S, o like só termina no S, alright? Então vamos prestar atenção nas frases, estudem por isso aqui, podem estudar exatamente isso aqui. Claro que vocês vão ver o livro também, a parte de interpretativa, a parte de esporte, né? Esse 14 eu não lembro agora, a tia Vieta, deixa eu ver logo, o 14 ele fala a parte interpretativa de energia, né? O gás, quem é renovado, quem não é renovado, o sujeito de energia, né? E o capítulo 3 fala de esporte, né? Os benefícios que o esporte traz para o adolescente, enfim, isso é a parte interpretativa. O que não importa agora, vocês prestem atenção nessa explicação. Estudem essas frases que eu estou colocando na revisão. Olha como o verbo fica. Olha lá. She watched. O verbo está lá entre parênteses, tá? A tia colocou ali para você ver como é que é o verbo. E eu coloquei no final dele ES. Por que eu coloquei ES? Porque a regrinha do verbo que termina em CH, ele coloca ES no final. Todos esses que estão ali, eles estão na terceira pessoa do singular. Então, a tia colocou a terceira pessoa do singular para você ver que o verbo vai mudar. Se fosse outra pessoa, tipo I, you, they, we, não teria nada. Seria o verbo que está lá no parênteses, tá? Não teria alteração nenhuma. Só tem alteração quando chegar RIGID, terceira pessoa do singular, tá? Isso na forma afirmativa. Vamos lá. Olha, o verbo é GO. Está lá no parênteses. Olha, GO. Mas por que que levou ES também? É a mesma regra do de cima. O verbo que termina em CH e O também leva ES. Agora aqui, ó. The bird, ó. O pássaro. É um animal. Terceira pessoa do singular que é o IT. Fly, está lá no parênteses. Olha lá. Fly. O verbo voar. Como é que ele fica na forma afirmativa no presente simples? Fly. Esse Y precedido de consoante, ele vai virar um I. Ele não vai ser mais Y. Vai ser I e depois você coloca o ES. Então, todo verbo terminar com Y no final e for precedido de consoante. Porque se for vogal, ele não muda. Ele só coloca o Szinho, tá? Ele fica o Y e só acrescenta o S. E esse já entra na regra do S. Mas se tem consoante, uma consoante, antes da letra Y, aí é preciso colocar o I e S. Aí o Y não vai ficar no verbo. Ele vai virar I. Entenderam? Agora vamos lá. He takes. Por que tu usou um Szinho? Porque I é terceira pessoa singular. O verbo é take. Então, eu só acrescentei o S. Dad never misses. Dad é papai, né? Pai. Ó, papai, ele, he, 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 man. Terceira pessoa, eu tô falando de uma pessoa. Então, ó, o verbo. Olha lá o verbo entre parênteses. Please. Termina com dois S. Também tem a regra de, o verbo terminado em S, S, coloca ES. E aí de baixo. He rides his bike. O verbo é ride. Então, eu só acrescentei S. My dog, Bob. Olha só, o meu cachorro, Bob. Então, meu cachorro, Bob. It. Então, ó, barco. Olha ali, não tem S, né? O verbo está lá em parênteses. Ele precisou usar o S porque ele é a terceira pessoa singular. Certo? Então, eu botei a observação lá. Os verbos que terminam com as letras O, S, S, CH, S, H e X, acrescenta-se o quê? É S. Y precedido de consoante I, R, S. E os demais verbos é só facetar o S. All right? Então, observem as frases acima e vejam a mudança do verbo usado na terceira pessoa singular. Eu só coloquei frases que estão, né? As frases estão na terceira pessoa singular. Certo? Então, vamos lá. Essa é a forma afirmativa. A reglinha. Vamos agora para a forma interrogativa. Que é o uso do do e does. Então, olha aqui. Does she have a car? Presta atenção nessa frase aí, hein? Presta muita atenção nessa frase. Does she have a car? Ela tem um carro? Quando é a terceira pessoa singular, a R, S, L, M, T, usa-se o does. Como que fica essa frase na forma afinativa? She has a car. Olha o verbo have. Quando chega no verbo have. Deixa eu te beber uma água. Quando chega no verbo have. Então, o verbo é have. Certo? Verbo ter. Só que quando ela vai para a forma afinativa, o he, o she, o it, fica has. Mas, quando eu passo para a forma interrogativa ou negativa. No caso, eu vou para a negativa. Vamos na interrogativa. Na interrogativa, ele vai virar a forma normal dele. A forma básica. Que é o have. Certo? Então, vamos lá. Na forma interrogativa do verbo have. Volta para a forma normal dele. A forma básica. Então, na forma interrogativa, o verbo have, ele fica na forma normal. Na forma básica dele. Então, o verbo é have. O verbo ter. Certo? Usou o she. Na afirmativa, ele vira has. Porque tem mudança no verbo. Lembra? E, na interrogativa, ele bota o verbo normal. Na forma básica. Have. Alright? Então, vamos olhar os demais pronomes usados. Usamos o do. O I, o U, o I, o they. Nós vamos usar o U, o do. Certo? E o verbo fica normal. Não tem alteração no U, tá? Só tem alteração no wish, it. O resto é normal. Aí, eu vou ter aqui, ó. Do you play soccer? Estudem. E a tia errou um errinho. Tem um errinho aqui embaixo. Vou te explicar, ó. Do I ride bike? Do we go to the cinema? Esse D não é esse T aqui no final, não. É um E. Tá? Depois vocês consertem aí, né? Um Ezinho. The cinema. Vocês, nós vamos para o cinema. Do they watch the car? Então, todas essas usaram o do porque não é terceira pessoa singular. E o verbo fica tranquilo também. Ele fica normal até igual o does, tá? E para a última, a forma negativa, que é o doesn't e o don't. Então, a gente usa o doesn't quando é he, she, it. Ó, she has a car. A tia pegou o exemplo lá de trás. Ela tem um carro. Aí, eu falo, ela não tem um carro. Ó, she doesn't have. O have agora não fica has. Fica have. Por quê? Porque ele também tem a mesma regra da forma negativa. Ele, o verbo, volta para a forma normal dele na terceira pessoa singular. Não vai ser o has. Não vai ser o has, vai ser o have. Alright? E nos demais pronomes usamos o quem? O don't. Que é o verbo que não vai ter alteração nenhuma. They study English. Eles estudam inglês. Eles não estudam inglês. Então, don't. Só vai usar o doesn't quando for he, she, it. Certo? Então, meus amores. Peço a vocês que peguem essa revisão. Estudem bastante. Prestem atenção nessas frases que eu coloquei. Estudem muito essas frases. Presta atenção na regrinha, que às vezes a palavra vai passar lá. Prestem atenção. E vai ter parte interpretativa. E qualquer coisa, vocês me ligam. Vocês mandam, ligam no áudio pelo WhatsApp. Fala com a tia. Pode ligar que a tia explica. Se você não entender o que está pedindo na prova. Mas, a tia, semana que vem, na próxima aula, a tia vai fazer a videoaula lendo a prova. Então, não percam. Estudem essa aula que eu fiz hoje. Semana que vem vai ser a leitura da nossa prova. Então, prestem atenção no que a tia for ler a prova e explicar. Tá bom? Então, meus amores, um beijo. Fiquem com Deus. Estudem. Prestem atenção. E, semana que vem, a nossa provinha. Aí, a gente faz a leitura da prova juntos. Tá bom? Goodbye. Um grande beijo. A gente já está com muita saudade de vocês. Bye, bye. Beijos. Bye, bye.